A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos da sua rádio FM Cidade, especialmente do programa Fatos e Debate. Estou aqui com o doutor Gabriel Arruda, que vai explicar alguns pontos da lei eleitoral. O público ouvinte, o eleitorado do IPU, aguarda explicações, doutor Gabriel, a respeito da situação do PDT. Quais as explicações que podem ser apresentadas sobre a situação desse partido e seus pré-candidatos a vereador? Quais os requisitos que não estão sendo atendidos pela sigla? Quais as sanções? Existe tempo, existe prazo para o partido se regularizar conforme as exigências da lei eleitoral? Doutor Gabriel, agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado, forte abraço, boa tarde, programa Fatos e Debate. Olá, meu amigo Francisco José, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio FM Cidade. É um prazer estar aqui com vocês. E em relação ao PDT, que é um partido aqui do IPU, que hoje está na situação, o PDT atualmente aqui no IPU se mostra um pouco, uma situação um pouco delicada. Por quê? Atualizada hoje a lista no TSE e visualizada no site, a gente percebe que consta somente uma mulher como pretensa candidata nos filiados do ano de 2024. Isso é importante salientar. E o que é que isso implica? Quais são as consequências disso? A lei eleitoral hoje exige que 30% dos partidos políticos, nas eleições proporcionais, nas eleições a cargo de vereadores, cumpram uma cota de gênero, que é um limite de 30%, no mínimo. Então, tendo somente uma mulher como candidata pelo PDT, é possível que somente três dos candidatos filiados concorram ao pleito para que respeite essa cota de gênero que é exigida pela lei eleitoral. E aí você pode me perguntar, Gabriel, mas é possível reverter essa situação no PDT hoje? A possibilidade que o presidente do PDT e a situação têm de resolver é única. Por quê? Porque para você se candidatar ao cargo de vereador, você precisa estar filiado pelo menos seis meses antes do pleito. Ou seja, em fevereiro, março, abril, maio, abril, em 6 de abril, era para estar todos filiados no PDT. E não estão, só estão esses que estão na lista do TSE. Então, se uma pessoa for filiada hoje no PDT, não consegue concorrer, porque não cumpre esse requisito objetivo, que é estar filiado seis meses antes do pleito. Então, o que eles podem tentar fazer é conseguir um nome que já esteja filiado nos anos anteriores. E a gente visualizando essa lista do TSE, a gente percebe que existem sim mulheres filiadas, mas da década de 80 e 90. A gente não sabe se essas mulheres se desincompatibilizaram, se são servidores públicos ou não, que também é um requisito para se eleger, para concorrer ao pleito. Então, a situação do PDT hoje é extremamente delicada, extremamente delicada. Muito complicada. E o prazo para regularizar, reverter essa situação, já se inspirou? É, se inspirou, considerando que, para que uma pessoa consiga concorrer ao pleito eleitoral, ele precisa estar seis meses antes filiado a um partido político e residente na circunscrição do município. E o PDT hoje só consta, como filiado nos anos de 2024, somente uma mulher candidata. Seria isso, pré-candidata. São vários pré-candidatos, né? Hoje, atualmente, o PDT, os filiados no ano de 2024, só constam nove candidatos. Nove candidatos. Dentre eles, uma mulher. E... Não é necessário quantas mulheres? Para que esses nove candidatos concorressem, era preciso três mulheres. Um total de doze candidatos sendo três mulheres. E, atualmente, não tem essa cota. Não existe essa cota. Para atender a cota, quantos homens devam ficar nesse partido, nessa circunção? Hoje, somente dois homens podem concorrer, juntamente com a mulher, para atender a cota dos 30%. Considerando que, somente, há uma candidata, uma pré-candidata mulher no partido. Está complicada a situação? É, a situação é muito complicada. E isso, judicialmente, não tem como ser solucionado. Porque é um requisito objetivo que não foi cumprido, que está lá, claro, na lei eleitoral. Quando for registrar, né? Quando a coligação for registrar esses candidatos, a própria justiça vai interferir, considerando que não existe essa cota de gênero. Não existe essa proporção que a lei eleitoral exige. Atenderia-se os filiados, em anos anteriores, né, doutor? Atendesse também todos esses requisitos, mas não se sabe. Se descompatibilizaram com o seu... Se desconhece, desconhece que essas pessoas que estão filiadas nesses anos anteriores, que é da década de 90, 80, se já faleceram, se estão, se cumpriam os requisitos de elegibilidade, né? Se se desincompatibilizaram ou não, porque para cargos como vereador ou prefeito é necessária a desincompatibilização. Então não se sabe se isso ocorreu ou não. Se ainda fazem parte dos quadros da situação... Justamente, se não faz parte da oposição, então a gente desconhece. Acontece que muitos candidatos hoje, pré-candidatos hoje no PDT estão pedindo votos, trabalhando, e muitos não estão filiados. Acredito que aconteceu um erro aí no setor de contabilidade da situação porque não filiaram essas mulheres. E a única que tinha filiada também acabou, como a gente sabe, virando agora a semana passada, né? E se filiando ao PT. Pelo menos foi o que a gente constatou aqui no site do TSE, que ela já está filiada no PT. E o que está complicando é a situação de não atender a cota de gênero. E o que seria essa cota de gênero, doutor? A cota de gênero é a quantidade de mulheres necessárias para que uma coligação consiga concorrer ao pleito. A lei eleitoral exige essa cota de gênero, que é no valor de 30% dos candidatos. 30% dos candidatos têm que ser mulheres. Tem que ser do gênero feminino. Do gênero feminino. E a lei eleitoral exige essa cota de gênero? Por qual motivo? Para igualar a condição de mulher e homem. Muitas vezes a gente sabe que o homem é protagonista, hoje, no sistema eleitoral, no nosso regime democrático. Então, para tentar igualar os gêneros, a lei eleitoral exige hoje que 30% desses candidatos sejam mulheres. No mínimo 30%. No mínimo 30%. É o princípio da igualdade. Eu acho que o senhor esmiuçou, doutor Gabriel, todos os detalhes sobre essa situação dessa sigla PDT. Mas se tiver algo a acrescentar, algo a ser colocado, observado, o que eu não lhe perguntei, fica à vontade. Não, Francisco, realmente hoje a situação do PDT é essa. A gente não tem mais detalhes, porque a gente vai ter a certeza na convenção, a convenção do PDT junto com a do PSB é sexta-feira, e a convenção da oposição vai ser no sábado. Após isso, os partidos têm 24 horas para registrar a convenção na justiça eleitoral, e a partir daí a gente vai ter uma certeza maior de quem são os pré-candidatos, quem são os candidatos de cada partido, e se a cota foi cumprida ou não. Aí terá base em documentos. A gente vai ter base em documentos. Com os registros desses candidatos. E ter 100% de certeza se foi cumprida ou não a cota de gênero aí nos partidos. E por falar em convenção, nesse próximo final de semana, nós teremos as convenções municipais aqui no IPU, dos dois grupos oponentes, dos grupos que estarão concorrendo, disputando as eleições municipais aqui em nossa cidade. O que significa esse ato político, doutor Gabriel? E depois das convenções, começa em si a campanha eleitoral, a busca pelo voto? Francisco José, o que acontece? As convenções é o pontapé da corrida eleitoral. E a convenção é uma reunião intrapartidária. É uma reunião para que o partido decida quem são os seus candidatos. Tanto no sistema majoritário, que é a disputa para o cargo do executivo, prefeito, vice-prefeito, como no sistema proporcional, que é os vereadores. Na convenção, nessa reunião intrapartidária, vai-se decidir quem são os pré-candidatos e os números no qual cada candidato irá concorrer. Certo? Aí começa a campanha em si, mas o que será permitido e o que não será ainda permitido. Pronto, perfeito. Muitos acham, e isso é um achismo, que após a convenção realmente se começa a campanha. Mas, na verdade, não é isso que acontece. A convenção é um ato intrapartidário para decidir sobre esses assuntos que eu falei anteriormente, mas a campanha somente começa no dia 16 de agosto. Então, mesmo após as convenções, não é permitido aos pré-candidatos, que ainda tem um estado de pré-candidato, começar uma campanha, pedir voto explícito ou implicitamente, e nem usar o número que ainda vai ser registrado pela justiça eleitoral. Então, os pré-candidatos têm que ter essa cautela, de que a campanha somente começa no dia 16 de agosto, podendo vir, caso eles venham fazer essa campanha antecipadamente, mesmo após as convenções, sofrer alguma sanção na justiça eleitoral. A lei eleitoral tem seus prazos, doutor Gabriel, e é bom a gente ouvir e consultar alguém que está por dentro, sabe de forma apurada todos os trâmites da lei eleitoral. Isso mesmo, isso mesmo, Francisco. Isso é a importância de um advogado especializado na área, que tenha conhecimento sobre o direito eleitoral. É um direito muito específico, e que os pré-candidatos, caso tenham alguma dúvida, podem contactar algum advogado de sua confiança, nos contactar, para a gente tentar solucionar e assessorar da melhor forma possível. Muito obrigado, forte abraço, agradeço pelas explicações, por essa participação bastante proveitosa no programa Fatos Debate de hoje. Abraço a todos os ouvintes da FM Cidade, e a gente está à disposição. A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade, 106,3, A Família Cidade, 106,3, A Família Cidade, 106,3, A Família Cidade, 106,3, A CIDADE NO BRASIL